Olá, farmacêuticos e farmacêuticas e acadêmicos da área de farmácia que querem aprender sobre consulta farmacêutica. Hoje eu vou dar pra vocês três dicas do processo de análise da farmacoterapia. Como eu faço o processo de análise da farmacoterapia do seu paciente? Dica rápida aqui, falando sobre o processo prático, direto, na relação com o seu paciente, tá? Então, quando você tem uma lista de medicamentos e várias informações com relação à posologia, o uso da medicação, o horário, todas as informações que você coletou de forma organizada e correta durante a consulta farmacêutica, como que você faz uma análise dessa farmacoterapia? O primeiro passo é o seguinte, o primeiro passo é fazer o processo de avaliação da posologia desse medicamento. Será esses medicamentos que estão sendo utilizados por esse paciente, eles estão realmente no horário adequado, da forma adequada, o uso está sendo correto e a posologia utilizada pelo paciente é a ideal para a absorção, para melhorar a biodexponibilidade e o efeito desse fármaco? Então, o primeiro passo, avaliação da posologia. Segundo passo, análise das reações adversas. Será se as queixas que esse paciente trouxe para você não estão relacionadas às reações adversas do medicamento? Verifique medicamento por medicamento para ver quais são as principais reações adversas e se ela tem alguma relação com as queixas que esse paciente apresentou para você. E o terceiro passo, de modo bem direto, é o processo de avaliação da interação medicamentosa. Como que a gente consegue enxergar se existe alguma interação medicamentosa entre os fármacos que esse paciente está utilizando? Então, se você fizer a avaliação clínica desse paciente e seguir esses três passos, você já consegue fazer uma análise dessa farmacoterapia e entender quais são as alterações que podem estar influenciando a terapêutica do seu paciente. Processo de consulta farmacêutica através dessa análise em três passos simples.